Este é o corpo de uma jovem que é aparente a cerca de 24 anos de idade e que foi barbaramente assassinada supostamente pelo seu namorado há cerca de uma semana. O seu corpo só foi descoberto esta sexta-feira pelos vizinhos devido ao cheiro nauseabundo que exalava a partir do terraço, local onde o casal vivia. Supõe-se que tenha havido intenção de ocultar o cadáver por parte do principal suspeito, um motorista de semicoletivo de passageiros, identificado pelos vizinhos como sendo Bruno Laurindos e que se encontra em lugar incerto. De acordo com testemunhas no local, o suposto assassino teria lobolado a namorada há cerca de duas semanas. Esta testemunha diz ter acompanhado cenas de violência entre o casal há sensivelmente uma semana e que de lá até esta parte nunca mais teria visto a jovem. Eu estava no prédio ao lado, então ouvi uns sons estranhos de porrada, pratos, copos, esse tipo de coisas de casa, a fazerem esse barulho e ela gritava. A vez mais o som dela aumentava, aumentava, só para a voz dele eu não conseguia ouvir. Eu sabia que estava a bater alguém lá dentro. Eu pensei que é aquele briga mesmo de marido e mulher. Só dará razão. Mas quando é que aconteceu isso? Quando é que foi isso? Mas foi semana passada. Os familiares de Bruno Laurindos, indignados com o ato bárbaro, não quiseram prestar declarações a Tim. Até à noite desta sexta-feira, os familiares da vítima ainda não tinham tido conhecimento sobre o sucedido.